Você conhece o L'Oréal? E aí galera, beleza? Pra quem me conhece, meu nome é Felipe Ramos Historiador, filósofo e teólogo Só que não E esse aqui é o canal Sem Neurose Onde eu tento trazer propostas de reflexões Pra diminuir a babaquice do mundo E dessa vez, eu vou fazer uma pergunta pra vocês Vocês conhecem o L'Oréal? Então, pra quem não conhece O L'Oréal é o nosso amigo Só que não Dando Moura E esse nome A primeira vez que eu escutei ele Se referindo ao Dando Moura Foi do nosso outro amigo Só que sim, dessa vez O Subtosco É um canal muito engraçado Vou deixar aqui na descrição E é onde ele fala sobre o L'Oréal E eu acho muito engraçado E eu resolvi adotar esse nome E criei essa Playlist Pra juntar nas minhas milhares de playlists Do L'Oréal Tá? Beleza? Mas Por que que eu comecei a falar agora? Eu tinha tomado uma decisão Minha mesmo Eu tinha prometido pra mim mesmo Que eu ia parar de falar do L'Oréal Ia parar de falar dele Porque Cara, eu via que não valia a pena Porque ele é um cara meio idiota Meio tosco Entendeu? Ele Sei lá Eu não sei o que ele tem na cabeça Porque é impossível Alguém falar tanta merda E E achar que isso é normal Entendeu? Eu não consigo entender isso Só que O que acontece? Como ele mesmo Sempre vinha falando Eu vou usar esse argumento Apesar de eu não concordar Com esse argumento Ele usa E eu vou usar contra ele Que quando você fica quieto Quando você fica quieto Sobre algum assunto Você está compactuando Com esse assunto Como eu disse Eu não concordo com isso Mas como ele usa Eu vou usar dessa vez Beleza? Mas O que acontece? Teve A gota d'água Aquele último Coisinha que ele faz Que fala assim Não, mano Para O cara perdeu os limites E o que que foi? Foi quando ele fez o review Lá do gameplay Do God of War Para quem não sabe O God of War É o meu jogo favorito De todos os tempos Eu comprei um Playstation 3 Que hoje está quebrado Só para jogar o God of War 3 Porque Era muito da hora E Cara Se você ver o review dele Que ele fez Ele não acrescenta nada De novo Porque tipo O O Zangado já tinha feito O Omelete já tinha feito Vários canais de review The Games Já tinham feito E se você pegar a fala A fala dele Tirando Aquela Dublagem Tosca dele Tudo que ele falou Foi o que o Zangado falou Parece que ele assistiu O Zangado E falou tudo que ele falou Igualzinho Entendeu? E o que mais me incomodou Também Foi uma coisa que Nessa dublagem dele Tosca Ele falou muitos palavrões E isso Me incomodou Por causa de uma fase dele Não os palavrões em si Me incomodam Mas É a hipocrisia dele Tá Porque se vocês não lembram Há muito tempo atrás Ele fez um vídeo Chamado Cristãos não falam palavrões Né Onde ele justifica Os palavrões Que ele fala E no final do vídeo Ele usa a seguinte frase Assim Ele fala assim Palavrões servem Para ocasião Onde responder Com delicadeza É compactuar Né Com o mal Com qualquer coisa Qualquer coisa ruim Que você ache Então ele Ele acha isso Quando você fala um palavrão É na ocasião Onde você não falar um palavrão Você compactua Com aquele mal Com aquela outra coisa Sei lá Então eu pergunto pra ele Aonde tem mal Ele falou que gostou do jogo Ele falou que gosta Do God of War Então Por que que ele usou O palavrão Fora a hipocrisia dele Porque eu já falei Que ele é o rei da hipocrisia Né Então Cara Não faz sentido nenhum Sabe Eu não entendo Como As pessoas Que gostam dele Não vê que isso É um problemão Essa hipocrisia dele Ele fala uma coisa Aí ele volta atrás Aí ele volta atrás Não Desculpa Ele não volta atrás Porque ele não pede desculpa Por ter falado aquilo Fala assim Ó Tá Eu tinha falado Que falar palavrões É só nesse caso Mas eu gosto de falar palavrão E pronto Entendeu Então eu vou continuar falando Não Ele não fez isso Ele falou Que o palavrão serve apenas Para Como é que é Palavrão serve para ocasiões Onde Responder com delicadeza É compactuar Cara Ele fala palavrão adoidado Entendeu Ele Não tem explicação Para a hipocrisia desse cara E aí o Felipe Neto Faz um vídeo Falando Que ele se arrepende Das coisas que ele falou Que ele mudou de ideia E o cara vai lá E faz uma comédia Daquilo Apesar que o Nando Moura É meio comediante É isso aí Tá Esse é meu vídeo Essa nova playlist Que eu vou falar apenas Sobre o L'Oreal Até a próxima Fui Tchau Tchau Obrigado.